Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E falha molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre PES 2021, como vocês leram o título sim, galera. Temos novidades muito bacanas em relação ao game, novidades todas elas confirmadíssimas. Tudo isso de fato estará no game, o jogo faltou cerca de uma semana apenas para ser lançado oficial. Falta uma semana e um dia, então na próxima segunda-feira, sem ser essa, o jogo já estará disponível para todos nós estarmos jogando em oficial. E tivemos novidades sendo liberadas que deixaram o jogo, ó, uma belezinha, mano. E me animou bem mais para comprar o jogo, né, mano? Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que se você é fã de PES, você vai curtir demais o que eu tenho para falar para vocês aqui hoje. Então lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para eu perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês. Nessa semana final, reta final de PES 2021. E é claro que assim que o jogo for lançado, eu trarei muito conteúdo também sobre ele. Então se inscreve aqui abaixo e sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom, pessoal, lembrando, se você não me segue no meu Instagram, vai lá e me siga. Está aparecendo aqui na tela ou se preferir, está aqui no primeiro link na descrição. Lá vocês têm acesso a muitos conteúdos exclusivos que não saem aqui no canal. E é claro que lá nós iremos usar de forma direta para decidirmos sobre tudo sobre a nossa série que nós iremos começar aqui no canal. Então se você vai acompanhar, vai curtir, vai lá e me segue porque vai ser de extrema importância. Então vamos aqui falar, né, galera, o que nós temos para falar para vocês hoje. Que eu tenho certeza que muita gente vai gostar demais porque foram muitas novidades muito bacanas. E foi liberado pelo próprio Rob Room. Quem não sabe, ele é o gerente de PES aqui na América Latina. E ele confirmou tudo em oficial. Então isso é de fato que estará presente-se no game, né, galera? É claro que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Ele falou sobre os incrementos que serão adicionados em quesito novidades e também sobre a gameplay em específico. E no próximo vídeo vocês vão conferir todas as melhorias no sentido gameplay. Hoje nós vamos falar algumas incrementações fenomenais, cara. E vamos começar a falar sobre o polimento em toda a parte gráfica do jogo. Ele confirmou, sim, que tivemos tudo isso, principalmente sendo feito com base de maior impacto nos estágios e também nos uniformes dos jogadores. Isso foi uma coisa que já deixou claro ao compararmos as imagens do PES 2020 com as do PES 2021. Que principalmente os uniformes e até o corpo dos jogadores está mais real e mais fiel, né, mano? Não está muito assimétrico. Está, sim, bem mais legal e bem mais bacana. Tanta textura dos uniformes também teve uma grande evolução. E os estágios também terão uma maior atenção nesse próximo PES. Terão, sim, uma maior riqueza de detalhes. Até nos estágios que já foram recentemente melhorados, né, cara? Então todos os estágios, sim, devem receber uma maior atenção para apresentar um gráfico melhor, ainda melhor do que já estava no PES 2020. Então isso tudo é bem legal. É claro que o que eu acho que não terá modificação em quesito gráfico são se nas faces dos jogadores. Porque as faces devem seguir o mesmo padrão do PES 2020. Mas todas essas melhorias em quesito gráfico já é algo bem animador. Outra coisa também que foi confirmado pelo RobbenTermos no PES 2021 são, sim, dribles mais ágeis. Os dribles, no caso, eu me refiro, galera, a vocês movimentarem o R3, o segundo analógico. Sim, muitas pessoas criticam há muitos anos a Konami em quesito disso. Falando que não tem grandes melhorias, assim, que os dribles são bem lentos, são muito pouco precisos. E para serem feitos, assim, com mais rapidez, com mais habilidade, você tem sim que pegar um jogador top de linha. Tipo o Neymar Jr., né, cara? Então se vocês pegarem outro jogador que não seja desse mesmo nível, esses dribles não serão tão fundamentais assim, né, galera? Então parece que no PES 2021, esses dribles sofreram uma grande melhoria. Então, sim, agora eles estarão feitos com muito mais habilidade, muita mais rapidez e bem mais ágeis do que estava até então no PES 2020. Isso também é uma novidade de tanto, né, cara? É claro que temos que ver quando tivermos com controle de mãos para ver se isso, de fato, tudo foi melhorado como nós esperamos, né, cara? Porque se eles tiverem feito uma mudancinha de nada, vai ser algo bem decepcionante. Eu espero, sim, que agora seja bem mais gostoso, bem mais fácil de se driblar como estava, por exemplo, lá na demo do PES 2020. Porque na demo vimos uma coisa, o jogo lançou, vimos outra coisa completamente diferente, né, cara? Devemos travadões, muito poucos precisos e, pelo que parece, eles modificaram isso e melhoraram ainda mais para o PES 2021. E também outra coisa é que sofreram grandes melhorias, e sim, galera, melhoria. Eu não falo mudança, mas sim melhoria, novidades bem positivas. Se trata, assim, do motor de impacto melhorado dos jogadores. Quando os jogadores se chocam, sendo o da sua equipe da CPU, eles se chocam e, realmente, normalmente, às vezes, provoquem uma coisa bem realista. O jogador, você rouba a bola, o jogador adversário cai. Isso é algo, realmente, bem escroto, né, cara? Bem escroto, eles se chocam de forma bem fraca e o outro jogador já caiu e já marca a falta. Agora, isso parece que foi melhorado, está mais real agora. Não vai ser por qualquer coisa que o jogador adversário ou da sua equipe vai cair, vai sofrer a falta. Agora, sim, parece que isso está bem mais real, principalmente a física, né, cara? A física, que é algo, sim, que precisa de uma melhoria. É algo que me irritava bastante no PES 2020, quando eu jogava, principalmente, contra a CPU. Qualquer coisa que eu roubava a bola e, depois que eu roubasse a bola, tivesse um contato, o juiz ia lá e marcava a falta. Se você jogou bastante o PES, eu tenho certeza que você se identificou, porque isso também acontecia com você. E parece que agora não vai acontecer com tanto impacto como acontecia antes. Outra coisa também que é diário de extrema emergência, ser melhorado, ser modificado, que há muitos, muitos anos é muito criticado pelas pessoas que jogam, que consomem o PES. É assim quanto a arbitragem, né, galera? A arbitragem é um dos pontos mais criticados do Pro Evolution Soccer, porque o juiz é muito imparcial, marca faltas tolas, né, cara? Dá cartão amarelo que não foi, expulsa até jogador quando tem que expulsar. Quando tem que expulsar, ele não expulsa, né, mano? Então, isso é realmente algo bem desregulado. E parece, assim, que a arbitragem, sim, foi melhorada no geral. Algo que me irritou bastante no PES 2020 é que muitos lances padrões, né, cara? Sempre acontecia a mesma falta. Por exemplo, toda vez que eu ia tentar roubar a bola, o meu jogador segurava o outro jogador adversário. O juiz sempre ia e dava amarelo, parecia que só tinha aquela animação no jogo. E parece, assim, que agora o juiz teria mais inteligência artificial, né, cara? Porque sempre os mesmos lances eram programados pro juiz dar amarelo ou vermelho. Se você fizesse alguma jogada que não estava no software do juiz, por exemplo, ele não dava nada. Então, era algo realmente bem estranho. Parece que eles já programaram tudo que o juiz tem que expulsar e tudo que ele tem que dar amarelo e tudo que ele não tem que dar. Então, realmente, ficava algo bem desregulado e muito injusto na maioria das vezes. Porque aí, às vezes, dava um erro, né, cara, no jogo. E o juiz acabava dando falta quando não era, acabava dando amarelo quando não tinha que dar. E agora parece, assim, que esse sentido em específico foi bem melhorado. Outra coisa também que eu tenho certeza é que, sim, galera, isso terá no PES 2021. Muitas pessoas irão ficar bem animadas com isso, porque é algo que eu pedi bastante. Um ano atrás, por exemplo, quando o PES ia sair, eu vi a gameplay e tudo mais. Eu solicitei que eles pudessem colocar essa novidade, essa incrementação. Porque, como vocês sabem, no FIFA atualmente, muitas ligas licenciadas possuem seus placares licenciados. Os placares do torneio em que elas jogam, né, galera, em que elas habitam. Vamos supor, a La Liga possui seu placar oficial, a Premier League, o PES, infelizmente, não tem esse recurso. No PES 2020, por exemplo, todas as ligas que você jogasse eram o mesmo placar, com as mesmas cores. A única coisa que mudava era o logo que ficava no centro dele. E agora, galera, no PES 2021, simplesmente, os placares irão mudando de cor, dependendo da liga que você for jogar. Então, isso vai ser bem legal, porque os placares, aparentemente, podem ser os mesmos. Mas ainda não sabemos como é que serão os designs dos placares, mas eu acho que serão os mesmos placares do PES 2020, como esse que vocês estão vendo aí na tela. E dependendo da liga que você for jogar, as cores dos placares irão mudando. Então, vamos supor que você joguem aqui no Campeonato Brasileiro, as cores serão verde e amarelo. Lá na Espanha, por exemplo, vermelho e preto, vermelho e amarelo, por aí. Então, vai ser algo bem bacana e bem legal, né, mano? Tenho certeza que isso vai ser bem mais bacana, porque eu achava muito irreal jogar no Brasileirão com aquele placar roxo. Eu nunca vi nenhum canal de televisão usando placares assim, então ficava algo bem tosco. E agora sim, dependendo da liga que você for jogar, modificará também as cores do placar. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que deixou muitas pessoas animadas. Pode ser uma novidade não diretamente no jogo, né, cara? Não diretamente na gameplay, ou algo que irá fazer muita diferença. Mas para as pessoas como eu, por exemplo, que gostam, assim, de retratar a realidade ali no game, ter placares diferentes para diferentes ligas, é algo muito importante. Porque aí diferencia uma da outra, né, cara? Se vocês for jogar com o Barcelona ou com o Flamengo, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Liga acaba parecendo que é o mesmo torneio, porque nada muda, né, cara? Os placarres são os mesmos, a narração é a mesma. Então isso, pelo menos, irá distinguir uma liga da outra. E aí, o que vocês acharam? Vocês curtiram as novidades que teremos no PES 2021? Lembrando que ainda podem ser coisas liberadas nessas últimas semanas. Essa semana final, então, eu acho, sim, que terá mais novidades sendo liberadas no decorrer dessa semana. Então fica de olho aqui no canal, porque eu irei tentar trazer vídeos diários, cobrindo vocês de tudo que virá no próximo PES. É claro que assim que for lançado, eu vou trazer o gameplay em primeira móvel aqui para vocês, para nós vermos todas as melhorias que foram feitas em cima do jogo. Então, lembrando, deixa o seu like aqui no vídeo também, se inscreve aqui no canal antes de fechar o vídeo, para não se esquecerem de mais nenhum vídeo. Vou chegar também no meu Instagram, que está aqui na tela dos superpílios, está aqui na descrição, para vocês terem acesso a muitos conteúdos bem bacanas que não saem aqui no canal. Eu cuido por aqui, galera, até a próxima e... Falou! 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 Falou!